Fala Vascaíno, tudo bem? Eu me chamo Ed Xavier, seja bem-vindo ao nosso canal e vamos para mais um resumo da semana. Sobe a vinheta aí, Vindar! Neste vídeo você vai ficar sabendo de tudo o que rolou de mais interessante nesta semana do Vasco. Então siga com a gente, fica até o final e vamos aos destaques. Após comunicar a volta aos treinamentos aos seus jogadores, Vasco faz reavaliação e cancela a representação. Vasco retoma a campanha de renovação e adesão do título de sócio-torcedor e até o momento mais de 40 mil pessoas já renovaram ou aderiram novos planos. Candidato à presidência Levenciano posta em sua rede social a desistência de Yaya Tchuré. O jogador decidiu que não jogará mais no Brasil. Volante Souza revela o desejo de voltar ao Vasco e trazer com ele mais três jogadores criados pelo time da colina. Tales Magno volta a ser manchete na Europa e a imprensa portuguesa destaca o interesse do Benfica no atleta do Vasco. Após ficar internado por 62 dias, o ex-médico do Vasco, Dr. Clóvis Munhoz, recebe alta aos gritos de casaca. Vamos começar esse vídeo então falando sobre o retorno aos treinamentos que aconteceriam nesta semana. O Vasco convocou seus atletas e funcionários, realizou uma bateria de exame do Covid-19 e para a surpresa de muitos, alguns atletas estavam contaminados. O clube cancelou então os treinamentos e vai refazer os testes dos jogadores que testaram positivo. Eu fui perguntar ao Dr. Alex Evangelista, parceiro nosso aqui do canal, nosso amigo, fisiologista que trabalhou muitos anos no Vasco, que conhece o dia a dia de cada atleta, de cada funcionário do clube e ele vai emitir o parecer dele relacionado a este assunto que envolve diversos outros e você vai acompanhar agora aqui no canal. Com relação ao futebol, que é a pergunta que me fizeram, acho, é minha opinião particular, só sobre o meu ponto de vista, sobre o meu ponto de vista, não de ninguém, o meu ponto de vista, que deveria voltar, tomada todas as precauções de cuidado com o atleta, de cuidado com os funcionários, e deveria voltar, porém, porém, não nos esquecermos que a volta deveria também ter a preocupação com as pessoas mais carentes que não possuem os cuidados necessários e é a partir do esporte, é a partir do esporte que saem muitas ideias para a sociedade de modo geral. Eu sempre uso um exemplo, a partir da Fórmula 1, colocar um freio ABS nos carros, né? Então, eu acho também que o esporte tem que servir de exemplo e tem que servir de um modo geral de adquirir possibilidades para a sociedade mais carente, a sociedade que nesse momento não tem condição nenhuma do seu sustento próprio por causa da quarentena. Então, as coisas devem ser pensadas, discutidas com consciência, em prol das pessoas, amor ao próximo em primeiro lugar. Então, no meu ponto de vista, a volta ao futebol, ela pode ser fundamental, inclusive, como exemplo, desde que, acreditem, não no que eu estou falando, mas é o que é certo, que os responsáveis pelo futebol pensem naqueles mais carentes. Esse é o meu ponto de vista. E a novela envolvendo o jogador Yayatio Rey parece que teve um ponto final. O candidato à presidência Levenciano publicou em sua rede social a explicação porque o atleta desistiu de vir morar aqui no Brasil e o próprio jogador também emitiu um comunicado oficial explicando o porquê da desistência. Segue o vídeo aí. Fala, galera Vascaína. Infelizmente, venho para cá para dividir com vocês a notícia de que o Yayatio Rey não vem mais para o Brasil por razões pessoais, por razões privadas, razões familiares. Ele não está confortável de vir para o Brasil, sua família também não. O tempo todo dessa negociação, essas três semanas, esse foi o grande ponto da gente tentar fazer com que ele se sentisse confortável, a família dele se sentisse confortável em mudar para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, no final das contas, falou mais alto lá as questões pessoais da família dele e, dessa forma, infelizmente, não podemos contar com ele para o ano que vem. Oi, eu quero agradecer a Mr. Levin por me convidar para esse maravilhoso projeto sobre o Vasco de la Vama família, mas, infelizmente, eu não posso ser capaz de ser parte disso mais por causa de uma razão pessoal. Eu não posso ir para o Brasil. E o Vasco está lançando a campanha de renovação do sócio torcedor. Você que, ano passado, aderiu ao Black Friday, tem a oportunidade de renovar com diversas vantagens o teu título de sócio torcedor. Então, corre lá no site. Eu vou deixar um tutorial aqui que o Vasco também lançou para te facilitar na renovação. E você que não é sócio, corre lá e é sócio, porque o teu clube está precisando muito de você. A gente precisa erguer o Vasco novamente. A gente precisa erguer o Vasco. E falando sobre a renovação do sócio torcedor de leve em Siano, o meu Aquiles vai deixar um recado muito importante para você. Fala daí, Aquiles. Fala, Vascaíno. O senhor Aquiles Vasco, tudo bem? Pô, eu já pedi a vocês hoje, eu já fiz um vídeo pedindo para vocês renovarem o seu plano de sócio. Torcedor vascaíno, eu recebi uma ligação agora do candidato Levenciano. Ele, pô, ele é comovido aí com a campanha aí do Renova Vasco. Agora é com você, Enec. Faça um recado aí para a torcida vascaína. Presente aí que você está dando aí. Fala Vascaíno, fala Aquiles, grande amigo Aquiles. Então, eu estou avisando a todo mundo aí, para a torcida, eu acho importante renovar o plano de sócio. O Vasco precisa dessa força, dessa receita, que hoje é uma das nossas receitas mais importantes, para que a gente possa fazer frente aí às nossas despesas. Então, em primeiro lugar, eu estou avisando a todo mundo que eu estou renovando os 100 planos de sócio-torcedor que eu já tinha dado seis meses atrás. Estou renovando esses 100 por minha conta. E para o Aquiles aí, do Fala Vascaíno, eu já tinha dado 30, tinha dado 10 e tinha prometido dar 35 até o final desse ano. Então, estou dando já agora, que o Vasco está precisando, em vez de 35, todo ano, 50 planos de sócio. Então, no final das contas, 100 que eu estou renovando por conta própria e 50 aí pela promoção do nosso grande Fala Vascaíno. Um abraço, saudações vascaínas, vai da Vasco. E mais uma vez, o volante Souza está prometendo o seu retorno ao Vasco da Gama. Ontem ele deu uma entrevista na Vasco TV, no qual ele falou com o desejo de retornar ao gigante da colina. E não é só isso. Ele falou, se retornar, ele vai fazer de tudo para trazer Filipe Coutinho, Allan Kardec e Alex Teixeira. Imagina o timaço. Siga o trechinho da live que eles fizeram ontem na Vasco TV. Fala aí, Souza. E a bomba no colo deles, né? Eu falei, ó... Depois eles tudo me ligaram. Falei, porra, fica falando, a gente tem contrato. Se vira, irmão, se vira, dá um jeito aí, pede rescisão e vamos voltar tudo junto para a gente poder relembrar os velhos tempos. Mas então, cara, é um desejo, é um desejo todo nosso. Mas como eu falei, brincando, mas é verdade, a gente tem contrato, a gente sabe que não é tão fácil assim. Mas a gente fala sobre o assunto, inclusive daqui a pouco eu estou indo na casa do Alex, a gente vai jantar lá, eu e minha família. E com certeza, cara, a gente tem muito desejo, mas a gente sabe que não é fácil. Não são fáceis essa situação. De repente, a minha situação, pelo contrato acabando o ano que vem, é a mais viável e mais fácil. Mas a gente sabe que quando coloca em prática isso, na teoria é tudo muito tranquilo, mas quando coloca em prática isso não é tão fácil. Juntar todos esses quatro jogadores novamente no mesmo tempo no bairro. Vamos falar agora então de Tales Magno, porque os times europeus não param de fazer sondagem no nosso jogador. E a empresa portuguesa destacou a qualidade e o interesse do Benfica na nossa jovem promessa. Siga agora com o que os jornalistas falaram a respeito de Tales Magno. A informação que temos é que Tales Magno é um jogador que agrada muito a estrutura do Benfica. Estamos a falar de um atleta com 17 anos, faz 18 no próximo mês. É um jogador porque o Vasco da Gama há pouco tempo estava a perder 40 milhões de reais. O que significa que há um ano isto significava qualquer coisa como 10 milhões de euros e agora vale qualquer coisa como 5 ou 6 milhões de euros, porque a desvalorização do real perante o euro tem sido tremenda. Trata-se um jogador que teve uma lesão grave ao serviço do Chub 17 na seleção brasileira. Está recuperado. Um jogador com 1,86m, muito forte fisicamente. Faz as quatro posições do ataque. Esquerda, direita, segundo ponta de lança ou ponta de lança fixa na área. Tem qualquer coisa de drogba, de anhelca pela sua estampa física, pela sua passada larga. Eu acho que é um jogador absolutamente extraordinário. Seja para Benfica, seja para Sporting. Se vier para o futebol português, será uma contratação fantástica. Porque este é daqueles que eu acho que vai chegar mesmo lá acima. E para finalizarmos uma excelente notícia. Após 62 dias internados, o doutor Clóvis Munhoz enfim recebeu o auto do hospital. Em sua saída, ele foi surpreendido pelo grupo médico que cuidou dele e familiares que puxaram o grito de casaca, o que deixou nosso multicampeão extremamente feliz e emocionado. E antes de a gente passar esse vídeo, eu quero te pedir, deixa aqui o teu like, compartilha esse vídeo com os teus amigos, siga o Fala Vasca aí nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. E ó, segue o jogo, tamo junto e ó, isso aqui é Vasco. Vasco! 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 Voo! 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 Tchau, tchau.